Deixa eu ver aqui se estamos ao vivo. Já tem três pessoas já no aguardo. Deixa eu só baixar o som aqui. Bom, já estamos aí já. Boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais uma live do canal Old School Game Lives. E hoje eu estou aqui com, quer dizer, do lado de cá, meu amigo Vini. É nóis, galera. Extremamente conhecido aí. E aqui de baixo, o já conhecido Sérgio. Mais a sua voz, né, Sérgio? Oi, é, já participei aí do Mortal Kombat Arcade do Nilson. Participou da live do Mortal Kombat 1 e 2. Comentários abalizados aí. É. Grande fã aí de Eric Fraga. O maior fã de Eric Fraga aqui na internet. Console real. Mas falando aí, galera, deixa eu pegar aqui minha pauta aqui para não ficar... Bom, galera, a franquia Metroid sempre... Por mais que a gente tenha uma, vamos dizer assim, uma preferência... Salve, Alex! A galera tem mais preferência pela Sony, pela Sega ou pela Microsoft. Todo mundo joga Metroid. O cara falar que fala... Ah, eu não jogo Metroid. Eu não jogo Metroid. Mas a galera joga. É porque é um jogo, cara, é o jogo mais diferenciado da Nintendo, né, cara? É um jogo que não parece o jogo da Nintendo. É um jogo que não sai muito, né? É um jogo que sai muito esporadicamente. Eu acho que o último Metroid foi o do... Ai, massa, esse Amiibo aí. O último Metroid foi do... Foi do... Como é que fala? Do Nintendo 3DS, né, Alvini? Sim, sim. O nosso inoxidável remake aí. O remake do 2, né? Bom, bom jogo. Só não é melhor do que o dos fãs. Aquele ali foi melhor. Só não me engano... Se eu não me engano, ele... Tem dois anos que saiu, né? Ou mais. Tem mais. Tem uns três anos. Acho que ele é 2018, se eu não me engano. É, tem um tempinho já que saiu. Ele não joga... Que sai com todo ano. Porque até que... Para um jogo tão elaborado assim... Não tem como fazer todo ano, né, cara? E já estava parado há algum tempo, né? Se for parar para pensar... Antes do remake, a gente estava pelo... Fúzion. Assim, contando... É assim, contando com... Vamos se dizer assim... Contando com... Com o canon do jogo, tem muito tempo que um jogo não segue, né? Que é desde o Fúzion do Game Boy Advance, né, cara? Para quem jogou aí... É um bom jogo, mas eu acho muito linear... Comparado aos outros. É, os dois do Game Boy Advance realmente são bem lineares. Assim, tem toda exploração. O Zero Mission não é linear, não. Mas o Fúzion... Mas ele é tão intuitivo que você consegue seguir sem esquentar muito a cabeça. Fala, o Sérgio. A gente vai falar mais... É, deixa eu falar isso depois. Isso dos outros. Já que nós já apresentamos aí... Nós aí, cara, então... A gente vai aí para a primeira... Para as duas primeiras perguntas, né, cara? Que é duas perguntas em uma, né? Que o Vini fez a questão de salientar aí. Eu vou... Eu vou deixar ele primeiro... Eu vou deixar ele primeiro falar e depois o Sérgio... Depois eu falo por último. Qual foi seu primeiro contato com a franquia Metroid? E como vocês conheceram... E qual foi a sua primeira experiência do jogo, né, cara? Jogando o game, né? Qual foi o primeiro jogo? Jogou a bomba na minha mão logo de cara, né? Descaralho. Então... Não, mano. As minhas experiências, as primeiras experiências são ótimas. É igual a do Saturno. Metroid eu conheci. Metroid me apaixonei sem jogar. Por acaso... Alguém já ouviu falar aí daquela... Incrível revista que ninguém conhece? A Cine Video Games? Você já conhece? Já ouvi falar, mas nunca peguei nenhuma para ver, não. Então... Ela tem PDF. Então, cara... Algo me ocorreu quando eu era um jovem mancebo ali. Devia ter uns seis, sete anos. Pequeno Vini. Seguista. Tectoy. Fui parar. Fui parar por acaso. Acho que... Eu estava na casa de uma amiga da minha mãe. Com os filhos dela e tal. E do nada, do nadão. Não sei porquê. A gente foi parar na editora Onda. Que ela foi conversar com alguém. Fazer alguma demanda lá. Enfim, cheguei lá e tinha um brother que recebeu a gente. Essa revista Cine Video. Ela era famosa. Nos anos 90. Porque você estava de... Na verdade, tudo que envolvia cinema. Na questão de publicação. Tinha muita coisa boa, né? Não tinha internet. Você tinha que comprar aqueles guias. Abril. Aí o brother chegou. Tu gosta de game. Eu... Opa! Vou jogar videogame. Que nada. Me enfiou um monte de revista, doido. Um monte. Só que, tipo assim... Eram três edições. Que eu acho que eles estavam relançando. E me deu várias cópias. Dessas três. Eu fiquei super feliz. Quando eu cheguei em casa. Pra ficar vendo aqui essas revistas. Não sei se vocês eram como eu. Que ficava relendo e relendo e relendo infinitamente a revista. Cara, eu fui reler essa revista hoje. Ela é muito boa, cara. Porque ela foi uma das primeiras revistas. No Brasil. De games. E... Ela não tinha aquela cara de... Lembra aquelas revistas da Game Power? Que a fonte era 14. Tinha o mínimo de informação possível. Nessa revista. Algumas matérias. Eles pegavam o manual do jogo. E meio que traduziam. E tipo, Battle Tudes foi assim. E Metroid foi assim. Cara, quando eu comecei a ler. Sobre a história. Sobre o lore. A lista de inimigos. Que tem as fotinho de todas. Gente, eu me encantei pra aquele jogo. Eu... Me encantei. Eu precisava jogar aquele jogo. Precisava jogar aquele jogo. Metroid 1 do Neves. E eu não joguei. Porque eu tinha Master System. Ninguém aqui no Brasil. Na época. Tinha esse amor todo pro Metroid. Se conheceu. Jogou assim. Por acaso. Alguma fita pirata. Cara, eu lia. E relia. E já sabia os lugares. Eu sabia onde era Zebes. Onde era o planeta Zebes. Onde era Brinstar. Onde era Norfai. E caralho. Essa foi minha primeira... Essa revista é qual? O nome dela mesmo, Vini? Cine. Cine Video Games. Edição 2. Edição 2. Eu vou ver se a gente acha essa revista ainda. Hoje aqui na live. Tá boa. Revista boa. Você tem ela aí ou não, né? Tenho ela aqui. Eu tô com ela aqui na minha frente. Tá aí? O PDF. Boa noite, Jão. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E a gente vai desfragmentar essa... Essa pergunta, né? Depois a gente vai falar qual foi... Eu já falo quando eu joguei de fato Metroid ou... Segue o bonde. É, você... Quando... Qual foi sua... Quando foi a primeira vez que você jogou o jogo, né? Ah... Você conheceu... É, quando você conheceu, você já falou agora. Que é... Você falou que conheceu pela revista. E a... Qual foi sua primeira experiência com o game, né? Jogando o jogo mesmo. Aí... Mais velho. Muito tempo depois. É... Já morando na cidade que eu moro aqui. Que é bem pequena. Difícil de arrumar jogo. Era muito difícil arrumar jogo. Eu tinha o Super Nintendo. Aí tinha uma galera jogando um jogo. Que o jogo não tinha fim. O pessoal tava jogando um jogo e tal. Não sei o que. Super Metroid. Eu falei... Vamos lá ver qual é que é. Galera tinha arrumado um cartucho. Super Metroid. E uns amigos meus. E tavam jogando. Tentando zerar o jogo. Detalhe. Fita pirata. Não salvava. E aí... Já comecei pelo Super Metroid, né? Já comecei pelo Super Metroid. E aí... Isso era muito comum. O pessoal vendia cartucho de Super Nintendo. Que precisava de bateria sem bateria. Começar pelo... Começar pelo melhor é ter. E aí... Eita, nós... Aí consegui o cartucho. Bati uns rolos aí. Arrumbei outro cartucho. Pirata também. E vamos lá jogando, né? Gente, eu fiquei encantado. Assim... É... Eu achei estranho. Porque assim, eu falei... É o mesmo planeta. Você tinha quantos anos, Vini? Quando você começou a jogar o jogo? O Super Metroid? Eu já tinha... Já tinha uns... Doze. É, já era adolescente, né? Já. E aí... Começou a disputa. Pra ver quem zerava primeiro. A ideia dos moleques. Zerar o jogo. Pirata. Sem salvar. Porque eu não sei se vocês já sabem. Tem um... Tem um... Uma parada programada nesse jogo. Uma antipirataria. Porque tipo assim, você pensa... Ó... Se eu salvar o jogo. Eu não desligar o videogame. Eu tenho o continue. Se eu morrer, eu vou voltar de onde eu salvo. Mas no cartucho pirata... Quando você morre e carrega o save... Ela automaticamente explode a armadura. Ela morre na hora que ela... Dá um bug. Dá um bug. Dá um bug. Não, não. Foi feito de propósito. Um sistema de proteção do cartucho. Sim, mas é tipo... Uma antipirataria. Pra você fazer isso um bug. Isso. Aí... Mas isso... Isso funciona no original sem bateria? Não. Não, pô. Porque você vai carregar o jogo. Você vai continuar de onde você salvou. Não, não. Eu tô falando de você ter o cartucho original. Mas ele... Você tira a bateria dele. O jogo agiria dessa forma? Aí é a minha dúvida. Talvez acontecesse. Se o jogo não identificasse a bateria e acionasse a mecanismo. Eu acho que sim. Porque a Nintendo não tinha como criar nenhum bloqueio extra. Seria basicamente isso aí. Genial a ideia. Genial. Porque você tem de atrasado, você tem de inteligente. Aí... E aí... O que que acontece? Eu enganchei antes de chegar no Crate. No primeiro chefe. E aí o pessoal já tava passando o Crate já. Eu falei... Caralho. E ninguém... E eu... Mentindo, né? Você tá onde? Já tô em Marídia. Mentira. Não tinha chegado dentro do primeiro chefe ainda. Porque a gente não podia jogar junto. Porque... Senão a gente ia ver, né? Aí eu lembro que eu fui até na casa de Pedro. Fui escondido na casa dele. Fiquei de Tucaia na janela vendo esses caras jogar. Era um lugarzinho assim. Perto do chefe que você tem que estourar o chão. E eu não estourei. Aí depois desse macete aí eu fui embora. E jogando, jogando, disputando pra ver quem terminava primeiro esse jogo. E assim... Eu joguei muito. 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 Porque imagina aí. Começo. Morreu. Então pela primeira vez você jogou e jogou Super Metroid e exagerou. Já chegou zerando já o jogo. Demorou um pouquinho, mas zerou, né? Muito tempo. Foi semanas. Semanas jogando assim a fio. Porque tinha escola e assim... Quando você estava... Você tinha o Super Nintendo mesmo já, né? Tinha, tinha. Aquele aí, baby. Aí, ó. Fico chamando o Zodburguês aí, ó. Tá vendo? Ó, gente. Vocês não sabem quantas pessoas eu tive que lesar pra conseguir esse videogame. Mas tá aí a primeira experiência. Aí eu sei que nosso segundo... Aí quando a gente chegou junto, foi no chefe de Maridia. Esqueci o nome dele. Aquele que fica fazendo aquele movimento e eu voando. Tipo um caranguejo, né? Cara, aquele chefe era o cão. E detalhe, o medo, né? Porque tipo assim, a gente ficava com medo. Morreu, já era. Você tem que usar o Grapple Bean, né? Pra dar choque nele, não é? E a gente sabia disso. Tinha revista na época de internet? Não tinha, mano. Não tinha. Aí eu meio que eu... O que que eu fazia? Eu pegava o máximo de supermissio possível, o máximo de tanque de energia e peitava ele. Tipo assim, tancando nos peitos, pulando contra ele, atirando. Quem morresse primeiro, morria. Aí depois que eu passei dele, fui embora. E aí eu acho que o jogo que mais me deixou empolgado no final foi Super Metroid. Porque imagina, naquela hora, onde o Metroid, a Mother Brain, é... Onde o Metroid, você vê o Metroid que você capturou lá no 2 a primeira vez. E ele começa a te drenar. Minto, confundi tudo. Quando o Mother Brain te ataca, né? Você vai perdendo a sua life toda, você vai perdendo a sua life toda. Falei, caralho, não! Cheguei tão longe, puta que faz, não! E aí, quando você tá com um de life, ele vai lá e te defende. Putz, aquilo ali... Eu acho assim, Vini, pra quem começou do Super Metroid, não teve tanto... Como é que fala? Olhou assim e viu muita novidade. Quando chegar a minha vez, eu vou falar. Por quê? Porque eu joguei o primeiro, né? Joguei o primeiro Metroid e depois eu joguei os outros. Mas é tudo isso aí ou tem mais alguma coisa pra falar? Não, do Super Metroid foi isso. Depois eu lembro que quando eu zerei, eu saí correndo atrás dos colegas tudo que jogava pra falar que eu tinha zerado. A sorte! A sorte! Você lembra quantos porcento você zerou? Primeira vez? Ah, foi acho que 86, 87. Foi um negocinho. Foi bom até, cara. Mas é porque a gente jogava o jogo todo. Você acabava decorando as coisas mais fáceis. E Super Metroid, como eu disse pra você, tem uns mísseis e um sub-tank ali que você tem que ser ninja pra pegar, mano. Tem que ser muito ninja. Tem um que tem um Grey Pobin, que foi o último que eu peguei, que demorou muito pra achar. Eu só zerava o 99, 99. E depois o desafio era quem zerava primeiro em 100%. Aí meus colegas lá conseguiram primeiro. Aí, ó. Aí, Vini, ó. O Henrico falou, boa noite. Comecei e só joguei o Super Metroid. Começou pelo Super Metroid. Também. Se começou no Super Metroid e só jogou o Super Metroid, tá feliz. Esse jogo é maravilhoso, é perfeito, é lindo. É cheiroso. Tem bom gosto, tem bom gosto. E, bom, sobre minha primeira experiência é essa. Depois, claro. O engraçado é que eu virei uma sub-celebridade, né? Eu ia na casa dos meus amigos jogar pra eles me verem zerando numa pancada só. É, de primeiro eu tinha isso mesmo. Falar, caraca, o cara zerou o Metroid, mano. Do começo ao fim, cara. Do começo ao fim, você salva, rapaz. Mas depois eu vou... Conforme a gente for mudando a direcionamento da conversa, eu vou falar o quanto isso foi importante pro Metroid 1 lá atrás, que eu fui jogar bem depois. Mas, Sérgio, fala aí. A primeira vez que você viu o jogo do Metroid, como você conheceu, no caso, né? E qual foi a sua primeira experiência com o jogo, cara? Então, o Metroid, cara, eu só fui conhecer no Super Nintendo mesmo. O Super Metroid. E eu nunca vi o do Nintendinho. Ele, assim, nem cartucho de Phantom System, porque naquela época, molecadinha, só cartucho de piratinho de Nintendinho, né? Super Metroid 1 ou o Metroid Game Boy, que seria o Metroid 1 e o Metroid 2, nada, nada. Aí, eu... Nessa época do Super Nintendo, eu era assim... Eu jogava muito jogo de luta. Street Fight, Final Fight, ou um joguinho de aventura à la Super Mario World. E, cara, um amigo meu, do nada, chegou, falou assim, me empresta sua... Na época, eu acho que era Final Fight 2 que eu tinha. Me empresta aí que eu vou te emprestar um jogo que é maneiro de você jogar. Só que, tipo assim, eu olhei aquela capa ali, era um cartucho original da Playtronic, do Super Mario World, né? Do Super Metroid. Aí, cara, cheguei em casa, botei o jogo, assim, no início dele, eu achei ele um pouco estranho. Porque eu não estava acostumado com esse estilo de jogo. Porque o Metroid, ele não é um jogo linear. É um jogo que, tipo assim, você vai entrar numa cavernazinha, que você vai pegar um item, embora a introdução dele é linear, que é aquela parte onde você entra no laboratório, na nave. Ah, e outra coisa impressionante de Super Metroid. Você está falando da primeira vez que você jogou ou da sua experiência? Primeira vez que você jogou. Primeira vez. Primeira vez que eu joguei. Eu não cheguei a ver a Metroid em lugar nenhum. Não vi em revista, não vi em jogar nenhum. Nada, nada, nada. Você só já chegou a conhecer e jogando. Já cheguei jogando, isso. E aí... Olha o pica-grossa aí. Não, fui jogando direto. E aí, e aí, e aí, e aí, Sérgio. É isso que eu ia te falar agora. E detalhe, ele dá um clima pesadíssimo, cara, no início. A música, lá no... Nintendo, sei lá, 1993, Metroid 3, que é muito estranho. Metroid 3. O que é isso? Calma aí. Como assim, 3? Cadê o 2? Cadê o 1? E aquele clima, assim, de laboratório, galera morta no chão ali. O jogo da Nintendo é paz e amor. Não tem esses negócios, não. Boa noite, Clay. Seja bem-vindo. Quando você inicia o jogo, não é... Hoje é comum, mas antigamente não. Você ter... Fala, voz. Aham. Quando... Cara, aí, The Last Detroit is in captivity. Rapaz, The Galaxy is at peace. Era uma parada que só quem viveu os videogames igual nós sabe como é que foi. Hoje em dia é muito fácil ter voz nos jogos, mas naquela época a gente falava assim, caraca, o jogo tá falando, velho. É, o Super Nintendo se virava bem, mas... Só não tô entendendo nada. Mas tá falando. Não, é. Mas, gente, aquilo ali pressionou. Aí, beleza, vamos lá. Aí a primeira parte é toda onde o... Se enfrenta aquele... Eu não sei o nome dos inimigos. É o Ridley. É, isso aí, isso aí. E aí a base já vai explodindo ali, beleza. Na mesma vez que eu joguei, eu pensei que o jogo ia ser meio assim, episódico. Não. Eu pensei, opa, primeiro, essa aqui é a primeira fase, agora vamos pra segunda. Quando começou o jogo pra valer, que já tá no planeta, eu fui jogando ali, aí pega uma bolinha aqui, pega um tirozinho diferente, que aí minha mente abriu assim, tipo, caramba, o jogo vai evoluindo. Aos poucos. E, às vezes, coisas que você viu no início do jogo, que você não conseguia entrar, agora você pode entrar, que você pegou um item lá atrás, lá no meado, próximo do fim do jogo. E isso eu achei impressionante, cara. Isso aí é algo assim que... Nossa, eu não vi em nenhum outro jogo, até então, na época. Mas, ô, Sérgio, a franquia Metroid, né, eu tô... Quase todos os jogos do Metroid, ele é assim, né, cara? Você chega até um determinado... Você chega até um determinado lugar, se você não tiver aquela habilidade, você não progride. Você não progride. De jeito nenhum, cara. Você fica gravado no jogo. Sim. E eu joguei, assim, sem revista, sem nenhum amigo em comum que gostasse, que jogasse, que meus amigos só gostavam de jogos de estilo Top Gear, Capitão Comando, Internet Superstar Soccer. Ninguém queria saber de Metroid. E aí, cara, eu lembro... Mas você tinha uma bateria, né? Você tinha uma bateria, né? Era o original. Você tinha uma bateria. Era o Petróleo. Você tá reclamando ainda? Eu viciei tanto no jogo que eu não... Assim, não queria nem devolver a fita ao rapaz. Eu queria ficar com ela por mais tempo. Ladrão. Falei, fica que a minha faraão faz. Ladrão. E aí, cara, eu zerei... Eu sempre quero dizer, acho que eu zerei umas duas ou três vezes seguidas, assim. De tanto que eu gostei do jogo. A primeira, aquela maneira que você zera a moda vamos embora, que era o final. E depois, a que você quer já fazer, sei lá, 100% do jogo. E eu lembro o momento que eu mais quebrei a cabeça em Super Metroid. Foi algo assim que eu perdi horas, horas e horas. que eu já tinha andado o mapa para cima e para baixo, não tinha visto nada para resolver. Foi quando você consegue aquela bomba grande, aquela que pega... A Super Bomba. A Super Bomba. A Super Bomba. O Metroid... Aí, fazendo figa aí. Olha lá. Olha lá os cientistas mortos ali. É pesado isso aí. Para um jogo que eu não entendo. Não, e uma coisa que vocês não falaram é tipo assim, cara, o Super Metroid, ele tem um clima, cara. Ele tem um clima tão... É, ele tem um clima. Um clima tão sozinho, assim que você está... Não tem ninguém. Aquele clima desolado. E com as músicas do Super Metroid, cara... Isso aí. Nossa, que bicho. Sim, sim. Caramba, bicho. Porque aí eu fiquei preso e eu peguei essa bomba. Não tem onde ter um vidro. Aham. Você quebrou a água. Quando explodiu aquilo ali, que eu já não estava mais, estava sem esperança para avançar no jogo, foi algo... Sim. Nossa, cara. A entrada de Maridia. Que jogo incrível. Calma aí, cadê? Ah, tá. Ah, para você viria mostrar alguma coisa. Salve, Dragon Trap 15. Seja bem-vindo, meu canal. Deixa o like aí para fortalecer a live aí. Então, assim, a minha primeira experiência foi Super Metroid do Super Nintendo e foi algo incrível. Inesquecível. Beleza, eu vou contar agora a minha história com como que eu conheci a franquia. Bom, cara, eu como o Sérgio, eu não conheci em revista, porque nessa época eu lembro que a primeira revista que eu comprei foi a revista Super Game, lá, cara, que era da SEGA, né, cara? Só tinha o Sonic. Era ceguista, doente. E quando eu conheci o Metroid, quando eu conheci o Metroid, cara, quando eu conheci o Metroid, eu já conheci no meu primeiro vídeo, olha para você ver, eu gostava muito dos videogames da SEGA, sempre gostei, mas quando eu vi o NES, o Nintendinho, meu pai me deu o Nintendo, o 8-bits, eu fiquei alegre, cara, eu tipo assim, fiquei bem assim, nossa, eu queria um Master System, não, eu falei, pô, videogame diferente. Aí eu comecei a jogar e os dois jogos que tinha no console, né, cara, era o Metroid e o Mario 3, né, que é dois baita jogos, né, Ô, Neus, desculpa te interromper, mas eu acho que você foi a única criança que ficou feliz com o Polystation, então, que eu conheço. Não, o Polystation não, ganhei o NES mesmo, cara, o NES, o NES quadradão mesmo. O dele foi o NES original. É, eu ganhei em 93, né, cara, é o... Fita café? É, o que bota cartucho assim, é. Só tô no meio de burguês aqui mesmo. Bloqueado. Mas era 1993, cara, já tinha aqui no Brasil esse videogame, cara. Era os olhos da cara aquilo ali. Aí, olha só, cara, eu comecei a jogar, cara, e logo quando eu coloquei o cartucho do Metroid e veio aquela música, cara, assim, tem, cara, aquilo, bicho, aquilo chegou, cara, eu fiquei vidrado no jogo, apertei Start, aí você vê a Samus aparecendo, né, só que você não sabe que é uma mulher nem nada. E, cara, a gente ficou de 93 até 94 sem conseguir zerar o jogo, cara. Só, só, só falar um negocinho, você falou de música aí, eu lembrei que as músicas do Super Metroid, quando ela pega um item, aí toca aquele sim, sim, rapaz, aquilo me dava um sentimento de tristeza. É, mas é tipo assim. Tão grande, eu não sei porquê. Não, você tá pegando o item. É porque o relógio tá correndo, você fala, caramba, eu preciso terminar, fazer speedrun, tá cantando música. Não, cara, a música é muito triste, ela dá uma tristeza, você pega o negócio, não sei porquê, é igual Shadow of Colossus, quando você mata um bicho, você fica bem triste. Ao contrário de Link, né, quando você pega o item, é uma alegria. É uma sensação de que você tá isolado, você tá ferrado num lugar sozinho, né, cara? É, mas é, aí, cara, eu comecei a jogar aquele jogo, eu e meu irmão começamos a jogar, cara, mais de um ano e, tipo, anotamos vários password, porque você sabe, né, a fita americana é em password, cara, no Caderno, tinha mais de sete, oito, oito folhas, só de password, cara, na época, né? e, cara, foi um jogo que, infelizmente, a gente, na época, não conseguiu zerar, porque a gente era duas crianças, cara, e a gente não entendia, era um jogo muito à frente, cara. É, um jogo mais traduco. A gente ficava, pô, na 93, eu tinha o quê? Nove anos, cara. Eu não entendia, eu ficava, bicho, como é que joga esse jogo? É muito complexo. Era muito complexo pra mim, a gente, eu fui zerar depois de velho, o primeiro Metroid. Eu também. Aí, cara, o que que aconteceu? Quando eu cheguei a jogar o Super Metroid na locadora, né, no Super Nintendo, eu falei, cara, continuação do primeiro Metroid, pá, e quando eu cheguei, quando eu, o Super Metroid foi o primeiro que eu zerei, né, cara? E, e tipo, quando eu comecei mais a entender dos jogos, né, era mais velho, aí eu consegui zerar o, o Super Metroid, e quando eu cheguei ali no, no final do jogo, e vi que era, e vi que era Motor Brain, né, o cérebro, né, falei, ué, mas esse mestre é o mesmo do primeiro, pô? Ué, aí, eu matei, falei, ih, mope, vale, pô, tá igual o primeiro jogo, tal, aí, cara, aí o A.I. vai e transforma naquele bicho estranho, mano, aí o Metroid vem e suga o poder, aí cai, ela mata o Metroid, né, e cai o poder daquele raio, mano, aquele raio, engraçado, aí você sai vazado do planeta, cara, engraçado que na própria intro, mostra o combate com a Motor Brain, aí você chega no final, ué, de novo? Na verdade, na verdade, o Super Metroid, lá no começo, como vocês falaram, né, ele, ele tem aquele lance da voz e tudo, mas ele te dá uma introdução, o que aconteceu no primeiro e no segundo Metroid, né, então, aquela introdução que mostra lá, ele lutando com a Motor Brain, é do Metroid 1 ou do 2? É do 1 e do 2. De ambos? Ah lá, é repetir a... É, é tipo assim, é um resumão, um resumão. É um resumo isso, é realmente o mesmo. Não, sim, sim, eu sei que o resumo, mas a batalha ali... É do 1. É do 1, a batalha é do 1. No 2 você enfrenta... No 2 eu não lembro de nada. Você enfrenta Queen Metroid, que já é outro rolê no planeta SR-388. Isso. É, ó, informação, Rogério. Aqui tem informação, Rogério. Aí depois aparece o pequeno Metroid, né, seguindo a Samus, né, que é o do 2, né, tá mostrando que é do 2. Exterminador do Futuro aí, e... YouTube 3D. Peraí, vamos ler o comentário aqui, pra interagir um pouco com a galera, né, o Gigante falou bem assim, né, o Cleis, meu amigo Cleis aí, tem uma parte submetróide que eu fiquei quase uns 3 semanas sem saber o que fazer, não conseguia progredir, até que no meio eu desisti, e fiquei uns 2 meses mais ou menos sem jogar o jogo, mas era assim mesmo, cara, a gente falou que tinha parte que enxergava, e cara, travava de um jeito, mano, você fala, cara, não sei o que tem que fazer, mano, quantas vezes, e outra, né, no meu caso era ainda pior, né, porque quando eu tinha que desligar o videogame preso, eu tinha que jogar tudo de novo até lá, pra ficar perdido de novo, pra continuar procurando a saída. Cara, e quando eu, tipo, joguei o Super Metroid, foi um sentimento de, tipo assim, esses bichos eu já vi, é só que, tipo assim, tava melhor, o gráfico melhor, né, mais bem, os sprites estavam melhor desenhados, tipo assim, tinha habilidade que não tinha no antigo, né, foi um sentimento de, tipo assim, pô, tá tudo melhorado, entendeu? O mapa que não tinha no primeiro jogo, que era uma droga, você ficava perdido toda hora, no primeiro jogo. Eu li, eu li uma matéria que falava, que falou que, aquela função da, da Samus de rolar, virar bolinha, sim, sim, aquilo foi uma limitação do Ness, que os caras não queriam fazer ele, ela rastejar, não conseguia fazer ela rastejar, criou a bolinha, e ela passava pelo buraco. É, cara, porque o Ness... Caiu hoje que isso virou uma função útil, que, assim, faz todo sentido pro jogo, já que ela usa uma armadura, né, Morph Ball, né, Eu sei que, tipo, o Gampey Okoye era um, era o cara, o cara manjava do, dos jogos, mano, o cara era, era um gênio. O fato, o fato de não ter mapa, foi pensado também, né, não ter um mapa, porque se você parar pra pensar, o Zelda, ele tem um mapa bem rudimentar, mas que funciona muito bem, no, no mundo aberto, você tem um quadradinho, onde você tem só o quadrante, onde você tá, e ajuda bastante, você ter uma noção, de localização, e eles são contemporâneos, esses jogos, né, e se discutiu, sobre fazer alguma forma, de você ter um, uma forma, de você mapear, mais ou menos, onde você está. Uma coisa que, tipo, uma coisa que, só que assim, só pra concluir, só que assim, eles decidiram não colocar, e, no próprio manual, porque antigamente, era muito vinculado ao manual, né, aqui no Brasil, que a gente não tinha muito costume, de ter manual na mão. Isso que eu ia perguntar, né, isso, mas quando eu concluí. eles colocam, o grande mapa de Zebes, e aí, no manual, eles explicam, como é que é, o, o ecossistema, daqueles lugares, pra você saber, onde você, mais ou menos, está. O objetivo, era fazer com que você, ficasse perdido mesmo. Isso é o manual? Você, você viu o manual já, do Nintendinho, do Metroid? Já, já, inclusive, na Cinevídeo, tem o manual, traduzido, bonitinho. Boa parte dele, infelizmente, meu cartucho não veio com o manual, não, só veio os cartuchos. Porque, porque eu lembro, que por exemplo, o rival do Metroid, na Sega, era o Zillion, do Master System. Mas, ninguém falava isso na época. Não, ninguém falava isso. Ninguém, ninguém nunca falou isso. Assim, eu que cheguei a uma conclusão, aqui mesmo, em casa, falei, esse jogo está meio Metroid, mas, ele, no manual do Zillion, tem um, um rascunho, no final dele, com quadriculados, quadriculadinho, pra montar o mapa. E você pode montar o mapa. E eu não sei se o do Metroid tinha isso no... Não, não. Até onde eu vi, não. Foi algo bem bolado, assim, já que, era uma limitação, vamos bolar o mapa no manual. E os jogos antigos também, né, querido? Tinha um lance dele, não te pegar na mão, igual hoje. O jogo, os jogos antigos eram assim, se vira, meu irmão, se vira, Aperte para frente para andar. Se vira, você que... Hoje em dia, os jogos... Isso irrita. Hoje em dia, os jogos vão quase desenhar um neon, onde está o item para você pegar, cara. Chega a ser chato. A Nintendo, ela tem um valor nisso e tudo aí, que ela faz o seguinte, ela... Qualquer jogo dela, não é só Metroid, Mario World, qualquer jogo, qualquer jogo que tem um item, ela não te explica como você usa, mas ela dá a intuição de como você vai usar ele. Tipo o Metroid, você acabou de pegar a bolinha, ele não vai falar que você se abaixar e ir embora o Metroid novo, tem isso. Né? Sim. Tem que ensinar para a galera, porque senão o pessoal é burro bastante para não fazer o item funcionar. Ela deixa um buraquinho ali, que é o único lugar que você pode ir. Então você vira a bolinha, entra naquele buraquinho e vai usar ele. A partir daquilo ali, você já aprendeu que é conforme você vai usar o item. E a Nintendo se culpou nisso. Metroid Prime tem um pouquinho disso, não tanto, mas depois vamos falar sobre Metroid Prime. Eu vi que vai dar uma confusão entre o Nelson aí. Meu amigo, meu amigo, o Clayson falou aí, era o lugar que ele conseguiu passar lá, era super simples, era só pular na mão da estátua, se transformar em bola e fazer a estátua andar e quebrava no chão. Era uma sala secreta, onde a estátua choso levava aqui e quebrava os espinhos. Ele ficou agarrado nessa parte. Ô, Clayson, Clayson, isso para mim na época não foi problema. Eu virei a bolinha e o bicho agarrou e levou até lá o negócio que ele faz no Super Metroid. Agora, desde isso, todos os Metroids que eu jogo, eu viro bolinha na mão desses bichos e nunca mais fez. Eu fiquei triste. Você sabe qual foi o meu problema em Super Metroid? Quando tu cai numa peste de um buraco lá, que tem aqueles macacinhos que estão te ensinando a dar o wall jump, o wall kick. Cara, o wall kick naquele jogo é ruim demais, cara. O wall jump é uma perda para fazer o Super Metroid, cara. Horrível. Nossa, é muito ruim. Eu já resetei a primeira vez que eu caí lá, que para mim é tipo um derende, que eu não conseguia fazer. Tipo assim, eu demorei para sacar que eles estavam me ensinando a parada. Já perdi o gameplay porque não tinha salvo. Quando eu caí de novo, nossa, horrível. O problema, Vini, não era nem o bichinho estar te ensinando ali, mas você faz e não funciona, não vai. A mecânica é ruim. A mecânica é ruim ali. olha para você ver como é que os jogos antigos eram filha da puta. Olha o que eles faziam. Ele vai, os bichinhos te ensinam a pular. É tipo assim, para sair daqui você tem que fazer isso. Só que o jogo não te fala como você faz. O jogo faz assim, você tem que fazer isso aí para sair da sala. E o negócio tem tipo um tempo que o Vini falou e aquele outro que você tinha que vir correndo botar para baixo e depois para cima e tudo. Dá umbrada. O outro que eu demorei para pegar. Ele foi assim, mais fácil que esse que o Vini falou aí. Mas ela não vai vir. Porque quando você pega o jeito do turbo lá pulando ou dando a umbrada pelo menos é fácil executar. Quando você sabe o que você está fazendo sai. Agora o wall kick você sabe como faz mas não sai. Não sai. olha que igual o Cleio está falando aqui para mim no Super Metroid é um dos mestres mais chatos do jogo cara que é ali se não me engano era o mapa onde tinha o boss e onde tinha o fantasma que é aquela parte da nave da nave abandonada aí cara essa parte do jogo é a mais chata do Super Metroid mano nossa senhora cara para matar aquele mestre é uma chatice do caramba que ele fica se escondendo mano e tem um tem um lugar lá que causa tem um choquinho que causa um dano naquilo ali nossa você não ficar ligado não ficar ligado o bacana dos boss do Metroid é que eles te dão vida e te dão munição né enche tudo é sem não o bacana de todos os Metroid é o seguinte você está precisando só de míssil aí você mata um bicho ele te dá só o míssil que você quer mano aí você está precisando de energia aí ele vai te dar essa energia que você quer é um jogo muito bem pensado Metroid é impressionante level design é maravilhoso não tenho o que falar é uma aula é uma aula de level design inclusive hoje em dia tem muito jogo que copia o Metroid muito 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 muitos jogos e eu fiquei espantado de a Nintendo não ter feito uma continuação rápida dele assim pois é né porque cara do King Kong veio um dois e três veio assim quase um um depois do outro assim questão acho que foi de um ano e menos de um ano Metroid só foi ter de lá para o GameCube e o Game Boy Advance não é fácil Sérgio você criar um jogo depois do Star aliás que o Super Metroid fez com aquele level design não é fácil fazer rápido não é é complicado o grande segredo eu li uma vez uma matéria né o Gunpei Okoy antes de morrer antes de morrer ele falou o seguinte que na época do Super Metroid a Nintendo deu um uma como é que fala um valor muito pouco para ele fazer os jogos né e eles tinham tempo ele tipo assim ele só tinha aquele tempo para fazer o jogo se eles não ele o que que ele fazia para ele chegava em casa e ficava programando o jogo porque o tempo e o dinheiro que a Nintendo deu não era o suficiente para fazer o jogo cara ele ele implementava coisa que a Nintendo nem queria no jogo ele chegava lá cara e eles viam que o jogo era bom aí você fala tá bom então vai vai fazendo o jogo aí e para você ver que a Nintendo sempre foi controladora com as coisas dela né com os jogos que ela que ela deixava sair cara então é realmente era muito difícil sair um jogo de Metroid a cada dois anos ou três porque era um jogo muito complexo de fazer né cara não era um jogo como o Mario foram oito anos oito anos então a diferença do primeiro para o segundo é quase dez anos cara não eu falo do três para o quatro oito anos mas eu estou falando do primeiro a não ser que o Metroid do Game Boy Advance talvez tenha algo sido planejado também para a Super Nintendo mas a Nintendo falou não vamos Nintendo 64 não vai ter jogo 2D vamos jogar esse projeto mais para frente galera sabe por que isso aqui não deu certo porque desculpa exato o Wii U lançou Metroid exclusivo o videogame foi um fracasso ou não foi Virtual Boy teve Metroid Nintendo videogame que não tem Metroid vocês fracassam a mente te informa alô Nintendo o segredo o segredo é esse o segredo é Metroid deixa esse peso de porta aí do lado da porta está escorando a janela aqui mas é realmente se você parar para pensar os consoles da Nintendo que não tem Metroid cara tudo no Vingar eu acho que só o Gamecube mesmo que tipo vendeu mais ou menos bem né e teve os Metroid né do Prime que eu não curto de jeito nenhum cara não gosto para mim não dá cara não sei lá gosto é gosto para mim não dá esse daí é o que Vini Metroid Prime e o outro é o Metroid Prime 1 e 2 eu acho se não me engano é 1 e 2 é o Echo isso é o Echo cara mais para frente a gente vai falar de Metroid Prime mais para frente vocês vão ver que maravilha que coisa bonita mas vamos aí entrar no próximo tópico que já tem quase uma hora que a gente está no primeiro tópico ainda né a gente englobou mais ou menos o segundo né o segundo tópico é a gente englobou mesmo porque a gente falou porque a gente gosta do jogo e falou nessas histórias se quiser ir para o terceiro é então vamos para a terceira grande aí que eu já até fiz lá no vídeo no canal principal falando disso aí né cara que Metroidvania vocês concordam com essa nomenclatura do gênero galera bom eu vou agora voltando que foi o último eu na outra agora vai ser primeiro eu falando como eu disse lá no meu vídeo eu não concordo com o termo porque é um termo que exalta muito Castlevânia e o Castlevânia eu estou dando minha opinião depois vocês dão as suas né ele exalta muito Castlevânia e o Castlevânia ele fez o simples a simples coisa que o Castlevânia fez ele sugou toda a essência do Metroid né e colocou no Castlevânia porque o Castlevânia como a gente conhece ele já era pré-estabelecido de um gênero que era plataforma cara e até o Metroid o Metroid não o Castlevânia que a gente mais gosta que é o Symphony of the Night eu até perdi o fio da meada o Vini o Vini é bom distrair a gente aí cara eu sei que é o seguinte eu não concordo com o termo porque o Metroid cara ele que criou esse gênero desde 86 lá ele criou esse gênero o Castlevânia só chupiou e melhorou algumas coisas colocou melhorou algumas algumas mecânicas que já existiam no Metroid né cara e acabou que o Castlevânia ficou com mais fama do que o Metroid né cara a galera fala muito do do Castlevânia mas tipo ah Metroid é aquele joguinho lá da Nintendo né tipo assim desmeralda o Metroid sendo que foi ele é tipo é tipo o cara que é tipo o cara que fez ganhou ganhou tudo lá como jogador mas não é lembrado né cara é tenso olha ô Sérgio agora dá só fala aí a sua opinião sobre a nomenclatura do Metroid Vânia né Metroid Vânia cara eu também assim nunca concordei com essa nomenclatura não eu achava até estranho a galera Metroid Vânia parecia ser cool né falar Metroid Vânia mas pra mim o Metroid foi quem estabeleceu esse estilo de jogo se for se for levar pro 3D você tem que pegar um item aqui abrir uma porta lá não sei aonde é basicamente isso porque o Castlevania ele não sei o 2 é o Simon's Quest não sei é isso que eu ia falar inclusive o primeiro é linear o 2 sim você tem que pegar algumas habilidades tem que ir voltar mas não é não chega perto não é é bem básico esquece mano aquele Castlevania hoje é um desastre level design tudo cara então o Alex não sabe o Castlevania quando chegou o Symphony of the Night que teve esse esquema você poderia falar assim oba o Castlevania agora tá com esquema Metroid entendeu basicamente isso ô Sérgio olha só esqueci de falar uma parada tipo assim é igual essa nomenclatura ela foi existir aqui de 2010 pra cá isso não existia não cara não existia não na época lá eu lembro até hoje cara na locadora isso aí são jovens dinâmicos eu sei eu lembro que olha só eu lembro que na locadora quando a gente jogou é Castlevania Sinfonia da Noite a galera fala caraca esse Castlevania parece Metroid eu lembro até hoje a galera falou olha que bonito é isso mesmo parece Metroid a galera falava isso aí meus moleques de hoje os caras de hoje não é Metroidvania sobre essa nomenclatura realmente não tem como defender pra mim eu acho que não tem nada a ver cara eu fiz um vídeo lá no meu canal eu fiz um vídeo falando disso aí cara e muita gente trocou ideia conversou e tal mas deixar o o Vini falar ele agora ele vai falar que Metroidvania é definitivo vai lá Vini seja diferente pela primeira vez eu tô vendo nós três concordando em alguma coisa isso é raro não essa nomenclatura é redirante essa nomenclatura sabe de quem de quem fala ó o jogo tal envelheceu bem ó eu manjo retro ó meu jogo é certificado ó eu compro as revistas tudo e os bonés essa galera aí que gosta de falar essa galera aí gente alguém tá com a TV muito alta aí tá eu tô no válido tá mostrando tudo não sou eu não acho que é o Neil não dá uma pausa aí no Luciano Huck aí por favor obrigado aqui eu não sei ué aqui também não ué estranho você tá falando sua voz tá voltando lá no fundinho pode ser minha internet que tá cagada mas fala aí continuou tô contra demais é o melhor o melhor Metroidvania o melhor Castlevania todos nós aqui concordamos que é o War of Sorrow é ele claramente ele chupa Metroid o tal do Sinfonia da Noite lá o superestimado chupa Sanfoneiro da Noite Sanfoneiro da Noite então assim eu só conto essa coisa de essa coisa de cara de videozinho de uns blogueirinhos da época ali 2010 é os jovens dinâmicos falavam isso não o cara que o cara tem que ter o termo a termologia pro cara ser entendido por que não Residente Metroidvania olha que bonito bem melhor mais sonoro mais é mais é mas Vini o War of Sorrow pra mim é o segundo melhor Castlevania da linha do estilo de Metroid né cara é igual aquele filósofo Shrek quando ele fala assim talvez isso não funcione pra burro pra mim cara olha só pra mim o War of Sorrow né como rapidinho que fala no War of Sorrow pra mim a única coisa que estraga ele é aquele lance de ele te forçar a pegar aquele monte de alma pra fazer o final verdadeiro mano aquilo é não mas você não precisa pegar um monte você precisa pegar certas e tá tudo lá cara pra pegar aquelas almas são a nossa mano pelo amor de Deus existe uma enciclopédia pra você completar né 100% meu Deus do céu tem vários finais quantos finais tem no Metroid é por isso que não barra por isso não tá não tá não tá no acrílico pra mim não serve não tá certificado no Alarm de Metroid começar a discutir qual é o melhor que a Castlevania Amigos da SEGA aí mas é porque a gente tá falando do gênero né o Metroidvania como os caras falam que é bicho é um negócio que velho é uma nomenclatura que os caras inventam hoje em dia é tipo eu cara vocês conhecem algum jogo antes do Metroid que tenha tido isso não tem cara não não tem cara não tem eu não conheço assim o mais próximo pra mim não é igual mas o mais próximo pra mim foi o Prince of Persia vamos colocar assim como um jogo não linear assim não é um jogo que você vai andando quase o Prince of Persia tem que ir lá em cima abrir uma porta é tipo você pegar o Zelda do NES e o Adventure do Atari tem uma lembrança tem semelhança tem semelhança não olha só o Prince of Persia o nome do estilo da nomenclatura do Prince of Persia é cinemático plataforma cara ele é uma plataforma cinemática é um jogo de plataforma só que é cinemático mais mais parecido com filme entendeu por que por que agora eu vou botar a polêmica já que estamos aqui falando do termo Castlevania por que que não tem um termo Prince Nocerato Prince Nocerato do 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 ué é o estilo de jogo Prince Nocerato porque é é isso aí Prince Erato Nocerato do Prince of Persia é o mesmo estilo do Prince of Persia Nocerato do Sprintando é muito bom né cara nossa adorava aquele jogo é bom é bom é bom difícil difícil pra caramba aquele jogo nunca zerei eu já me propus a fazer uma live zela ali em live mas eu deixei que depois eu faço eu acho que dos jogos assim é difícil esses jogos eles se propõem a o que cara ele se propõe a realidade se o boneco pegar e pular se o boneco pegar e pular cara ele morre de altura entendeu ele é uma parada meio real que tem na jogabilidade cara sim mas a ideia dele é essa mesmo o Tomb Raider é tirado de Prince of Persia toda a mecânica do Tomb Raider é do Prince of Persia você pisar no negócio pra abrir uma porta aí você escala você tem que botar a mãozinha certinha sim porque o jogo é 3D tanto é que depois depois é Tomb Raider o Tomb Raider o Prince of Persia anos depois copiou o Tomb Raider que seria o Prince of Persia do Dreamcast Tomb Raider tem parkour não você tá pegando o Prince of Persia Sins of Time tô falando do Prince of Persia do 3D e cara esse termo ficou tão difundido entre os gamers cara que tipo se você não falar você é crucificado cara não você tem que concordar é Metroidvania é Metroidvania é um negócio que você fala poxa não sou obrigado a falar eu sou de uma época que a gente não falava falava jogo estilo Metroid no site estilo Metroidvania hein Ney eu estou aqui no site do Ministério da Saúde agora diz que se você ficar falando muito o termo Metroidvania você começa a entrar compulsivamente numa síndrome de querer comprar cabos RGB esse termo é perigoso pra saúde cabos kart esse termo é perigoso pra saúde ih rapaz deve que eu peguei essa doença então eu acho que o Sérgio nunca falou esse termo tá falando hoje é nunca nunca ah que o o meu amigo Clayson falou que o grande problema é que essa nova geração de gamers não procura aprender a origem de onde veio a inspiração de cada jogo e por isso que muitos hoje não sabem que Castlevania foi inspirado em Metroid claro pô mano não tem nem o que falar excelente comentário Castlevania não Castlevania sim foi o Fortnite foi inspirado é mas ele tá falando justamente desse era outro jogo ele tá falando justamente desse desse aí e os outros de Game Boy Advance também são excelentes ou só teve jogão só teve jogão Game Boy Advance é abençoado rapaz mas como que a gente vai ficar um tempão falando dos nossos cinco melhores aí aí eu vou pro próximo tópico porque esse tópico vai dar o que falar né e tem duas de três pessoas aqui que jogaram mas cara e o novo Metroid aí o Metroid Dread o que vocês jogaram o que acharam do game agora é o o Vini que começa aí começa aí olha o Metroid Dread é um inesperado para a franquia né uma continuação direta de Metroid Fusion depois de tanto tempo e meu Switch é bloqueado e eu tô esperando uma mídia física e eu não joguei ainda toca aquela música triste do Chaves não sério é eu achei incrível tipo assim pô eu não joguei mas eu vim acompanhando todo o marketing em cima do jogo e eu fiquei muito feliz porque não é normal a Nintendo fazer tanta propaganda e difundir tanto um jogo de um gênero que pra muitos até pra muita galera da Nintendo os grupos da Nintendo um gênero ah um jogo de 6 horas um jogo de não sei quantas horas cara pegou o jogo é bom o jogo é bonito sabe a Nintendo soube vender o produto e assim eu acho que é um grande teste pra franquia continuar e assim pelas críticas positivas e pelas ventas que são boas pô cara tô feliz só quero agora só falta jogar e pegou todo mundo de surpresa né cara pegou e a galera tipo foi um jogo que chegou assim ai temos Metroid todo mundo que? não acredito é porque a galera tinha muito tempo que não lançava o Metroid tava rolando alguma alguma prévia antes a Nintendo falou alguma coisa porque pra mim foi naquela conferência da Nintendo nada na direct ela chegou já pô a gente tava esperando notícias do Metroid Prime 4 e inclusive quando saiu esse dread a galera é a Nintendo fica fazendo um jogo em 2D mas Metroid Prime que é bom não falou nada todo mundo pôs seu nariz então e esse Metroid ele não parece que não foi feito pela Nintendo né o qual? esse dread dread? ele foi feito por uma outra empresa a não ser que a Nintendo esteja trabalhando no Prime entendeu? mas quem tá trabalhando no a Nintendo não tá trabalhando no Prime não? será que não? tá não mas do que você viu o que você achou do jogo cara muito bom eu não vi gameplay do jogo depois que vazou nem depois do lançamento eu quase comprei sexta-feira que tá tendo uma promoção na nuvem mas eu quero física esse jogo merece uma cópia física bonita realmente eu acho assim quem tem o console vale a pena comprar porque é um dos melhores jogos do console cara é um baita jogo aí talvez um dos melhores jogos de plataforma aí pelo que eu tô vendo aí dos últimos anos 2D e realmente ele de novo dá uma né Sérgio dá uma aula de level design aí cara de novo como é que Metroid é massa cara eu vamos lá eu em relação a esse Metroid Dread eu já joguei ele um pouquinho não não joguei muito não porque eu quero fazer a live dele e quero assim do pouco que eu já vi nele cara a jogabilidade dele é muito rápida muito 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 não é aquela coisa tipo assim o personagem tá lentinho que ele vai progredindo ele já tá rápido é ele já ela já entra na velocidade e eu creio que esse negócio só deve melhorar cada vez mais a pra mim assim eu vim tá falando de algo foi algo de repente eu só vi naquela conferência da Nintendo eu tava esperando Metroid porque tô cansado de ver as vezes conferência da Nintendo só fala em Smash Bros aí eu não sei se personagem novo Smash Bros Mario Kart e Metroid eu tava querendo algo novo e quando eu vi o trailer lá que o jogo ia ser eles mostram as cinemáticas do jogo né aquelas ações assim tudo mais só que em pequenos trechinhos que eles mostraram o gameplay do jogo que era o estilo 2D aí eu falei a Nintendo agora acertou porque eu assim nunca fui de curtir muito esses Metroid 3D Metroid Prime é cara assim não tô falando que é um jogo ruim mas eu não eu acho a mesma coisa não é o meu estilo eu já tentei tentei jogar ele mas não não consegui mas foi algo assim impressionante e esse jogo tá bom assim ele remete muito Super Metroid em alguns momentos que é uma coisa que bom que a Nintendo faz é que mesmo que se for uma empresa terceirizada que tenha sido contratada pra fazer ela mantém todo o padrãozinho do jogo tanto em estética som as músicas do jogo você escuta aquele ambiente dos cenários você fala assim nossa aquela musiquinha do Super Metroid cara só que diferente né claro não é a mesma coisa mas incrível esse Metroid Dread é 10 barra 10 pô é um jogo que eu também eu gostei muito né cara do jogo e foi por causa do Sérgio aí que eu tô jogando ele baixei o emulador cara e quero nem saber mano sabe o que eu vou fazer Vini calma aí calma aí o que eu vou fazer vou pegar um cartãozinho de memória que eu tenho aqui gravar o arquivo XCI dentro dele vou imprimir uma label assim Metroid Prime aí eu boto a minha minha mídia física vou pegar uma caixinha eu vou até pegar uma caixinha uma case isso imprime porque cara é sério mesmo não é sério mesmo hoje em dia não é qualquer um que tem 3 mil real pra dar num console e mais 500 tá mais barato tá mais barato tá mais barato mas é quase isso é quase isso não hoje você consegue comprar 2 mil hoje você consegue comprar 2 mil se você consegue pegar aí no mercado negro aí né uma santa epigênia da vida um live aí se quiser em 10 vezes 200 mas um cara igual eu e o Sérgio assim que tem família tem tem os seus negócios bicho não tem como o cara tá me chamando de desgarrado mesmo é você não dá não dá como é o cara o cara tá tá dando dinheiro como é que é Patreon isso foi na época que entrava entrava 5 dígitos na conta aí eu podia investir no Richard no Richard Girbaiano é não dá milho nem pras galinhas cara aí fica aí de onda então assim sem querer sem querer como é que é divulgar pirataria mas esse vazamento você? não tô falando sem querer divulgar divulgando emulação minha nossa vou até botar meu óculos 3D aqui esse vazamento do Metroid cara foi algo assim pra provar o quanto a Nintendo obra pro Brasil porque os caras conseguiram traduzir o jogo em dois dias os caras botaram o jogo em português em dois dias é outra coisa que a Nintendo não tá nem aí pra brasileiro né mano tá pouco se ferrando ela não precisa nem duplar não precisa só só legendar só legendar cara só legendar o jogo ô Nelson vou te falar um negócio ela não tá nem aí pra ninguém a Nintendo é empresa japonesa isso que irrita tudo é pensado no público japonês ah mas se fosse assim não ia ser jogo americano só jogo japonês não tem tem mas as escolhas as escolhas que ela toma ela olha pro público japonês algumas escolhas por exemplo o modo online dela é de acordo com como o público japonês usa o recurso online essas versões cloud aí é mais voltada pro público lá do Japão então assim eu não quero dar eu não vou eu só vou terminar aqui de falar eu gostei muito do Metroid novo o Metroid Dread aí é um jogo que é obrigatório pra quem é fã de Metroid é e ele segue a e ele segue a história do Metroid Fusil né ele é o jogo depois do Metroid Fusil você que não jogou o Metroid Fusil joga primeiro o Fusil depois joga o Dread que é a continuação e cara ele é um jogo como disse o Sérgio aí 10 de 10 ele pega tudo que os Metroid anteriores fez e coloca nesse jogo um jogo dinâmico é um jogo dinâmico tô quase zerando galera tô na reta final ali mas pelo que eu vi o jogo tá difícil pra caramba o jogo não é fácil é por isso Vini que a gente não acha o Neilson lá no grupo é claro a gente fala lá Neilson isso aqui sumiu tá jogando tem outro tem outro joguei mais de 6 horas direto dele e aqui tem formação viu aqui tem formação se você zerar Metroid Dread em menos de uma hora com 100% dos itens Samus vai tirar o capacete não é Samus Bob Marley aí vem o nome do Metroid Dread deixa eu falar um negócio eu só tô esperando sai fumaça assim da armadura eu só tô esperando sair o speedrun desse jogo vai ser loucura já tá esperando já tem há muito tempo eu tô querendo é fazer o teu já tem ó cara o jogo pela velocidade que a personagem anda e faz as coisas dá pra fazer as coisas da maneira mais assim cara eu tenho que ser ninja mas dá pra fazer só que aquele tal de Perry que ela bate assim pá tem uma habilidade nova cara aquilo impressionante aquele tal de Perry é ótimo é Perry o nome? qual o nome? que é o nome daquele negócio aquele tal de Perry é ótimo é eu chego assim eu só sei que tem um bichão lá que chega pra dar uma agarrada assim pá você dá aquela batida e dá um tirinho meu filho você elimina o bicho mais rápido que dando vários tiros aqui tem outra informação outra informação rápida aqui sobre Perry sabe quem inventou o tempo Perry? Perry White não seu madruga seu madruga inventou é quando ele assistiu o filme do Perry mais um é Perry Mason pede mais um tá engraçadão hoje ele tá engraçadão ele hoje queria mandar um alô pros meus amigos japoneses lá vem é rapaz você só pode mandar alô pro amigo japonês nas minhas lives e nas lives do Neils qualquer um fora aí os um nego já tinha ó bane na hora tem uma habilidade nova no Metroid Dread cara que ele dá um a Samus dá um um dash assim igual o Megaman cara como é que é? igual o Megaman Neils já tá muito avançado aí Neils tonoplasta tudo e essa habilidade ou Sérgio? faz speedhunter cara os cara você vê os cara jogando rapidez do caramba tá louco é coisa de maluco mas vocês tem que falar mais do jogo aí o Vini só o Vini que tá vendo navios ainda do jogo tô aqui procurando a mídia física pelo menos abaixo dos 300 reais aqui mas tá difícil eu joguei os jogos da Nintendo são caros hein cara eu joguei ele nos dois emuladores eu botei o Yuzu e o Rio Jinx né cara eu fiquei impressionado eu achei ele bem pesado ou seja eu fiquei impressionado como que o como que o emulador em beta ainda cara tá tão funcional e bicho funcionando a 60 quadros cara mas Neils o emulador não tem esse negócio de beta não o emulador seja lá qual for a versão ele nunca vai ser versão final nunca vai existir versão final porque é só o final do emulador a não ser que o emulador igual aquele do Kegafusion nunca mais lançou sim eu tô falando ele tá muito no começo e já tá espetacular o emulador sim é impressionante o o Rio Jinx ele ele escalona ele consegue botar o jogo em 4K só que em compensação eu achei no meu computador que ele dá muito lagzinho já o Yuzu não o Yuzu ele roda em 1080 mas tá direitinho o que eu percebi no novo Metroid Dread é o seguinte a jogatina o gameplay do jogo ele é 60 quadros e quando os vídeos é 30 é e quando você vai pra pra as cutscenes e subir em elevador que mostra a Samus olhando pro horizonte é 30 frames cara é felizmente aquela aquela o seu emulador ele já tá aparecendo essas animaçõezinhas já 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 aquelas ceninhas ali é imagem estática mesmo e é o load de uma base pra outra olha aqui o nosso amigo Henrico aí falou vocês já vocês comentaram que o Metroid tem uma narrativa cinematográfica chegaram a fazer filme do Mário estão planejando outro é sabe se o Metroid nunca pensaram em fazer o filme cara eu acho assim eu acho que o Metroid dá mais certo de fazer um filme do que o Mário o Mário vai ficar tosco de novo cara não 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 Mário vai ser o melhor desenho vai ser agora eu concordo com você em relação ao Metroid e assim a popularidade de Metroid vai depender muito agora desse Metroid Dread e do Prime 4 né quem sabe através dessa popularidade essa possível popularidade é se o Mário fizer sucesso o que eu acho que vai fazer eu também acho talvez a Nintendo o Sonic que eu achei que não ia fazer sucesso fez e seguiu um caminho controverso seguiu um caminho controverso e depois fez aquela formulazinha de bolo simples de filmezinho sessão da tarde e olha o Metroid Dread aparece um bicho que a gente sempre quis parecer no Metroid hein cara ó vamos ficar quietos vamos ficar quietos aí vamos ficar quietos aí que se eu te topar no meio da rua aí nas meia-noite eu te quebro na porrada pronto obrigado agora eu vou ter que entrar aqui e pagar um rim só pra ver isso aí mas cara é nós já falamos aí o que a gente achou do jogo eu achei 10 o jogo ficou bom tão bom quanto o Super Metroid mas vamos aí falar do nosso 5 melhores a gente vai falar cada um vai falar qual é o melhor 5 Metroid pra cada um o melhor sim o quinto o quinto aí cada um fala o quinto cada um fala o quinto eu vou falar vou explicar agora cada um fala o seu melhor e no final a gente junta tudo e vê qual são o top 5 de todo mundo né a nota final de cada tipo assim beleza o quinto vale um ponto ah beleza o primeiro vale 5 pontos então sim beleza não passaram nada viu eu tô aqui devagar quem vai começar aí eu posso começar vai lá não a outra rodada que começou foi o foi você não foi é não agora me perdi tanto faz gente pode ser o Vini não tem problema não vai vai pode começar você eu vou anotar aqui pra não não dar doideira vai anotando aí vai anotando aí porque o Sérgio vai querer roubar aí que eu tô ligado não não quinto lugar o quinto lugar minha primeira experiência com o Metroid Metroid 1 não Zero Mission Metroid 1 porque não Zero Mission porque o Zero Mission é muito fácil ele ser um jogo perfeito ele é um jogo que pega a mecânica massa do Metroid Fusion pega um jogo que já era bom e faz todas as melhorias que todo mundo queria que tivesse é excelente é perfeito mas dá uma aula de como fazer um remake é perfeito mas eu fico com o original porque se não fosse o original a gente não ia estar fazendo essa live agora beleza o quinto lugar é seu fala aí Metroid Nelly beleza agora o quarto lugar agora fala todos não é todos assim quinto todo mundo fala os quintos ou vai falar todos não, não, pode ir você vai falar todos depois outros falam aí a gente vai juntar porque aí o cara pode manipular a nota aí rouba é melhor tu falar o quinto primeiro então vamos lá então eu falo então vai então vai peraí o meu o quinto peraí o quinto do Vini é do quinto do Vini Metroid Nelly é o Metroid do Nelly o quinto do Vini o quinto do Sérgio então o meu quinto fica com o Metroid Zero Mission do Game Boy Advance tem nem porquê eu gosto dele acho ele muito bom ele é bom né maravilhoso e tem o Metroid do NES nele né você consegue habilitar sabe disso não é o que? depois que zera? depois que zera tem uns pré-requisitos lá Foi a primeira vez que eu zerei o Metroid Foi lá Mas ele tem melhoria? Tipo, mapinha? Nem precisa, cara O original O Zero Mission, então, é o seu quinto Quinto lugar, ô Sérgio Mal caráter do caramba, meu irmão O que, gente? O jogo é o primeiro dele É o primeiro dele E eu que não tá nem na minha lista Bom, meu quinto lugar, cara Vai pra o Metroid Fusion, cara Pelo lance do Pelo lance que eu falei, cara Que ele é o... De todos os Metroid Ele... Não, calma aí, Vini Calma aí, eu vou falar do quê O Metroid Fusion é um baita jogo Mas só que ele tem dois defeitos nele Grande Por causa que Ele é um jogo extremamente linear Comparado aos demais E o segundo É que o computador Ele te fala exatamente tudo O que tem que fazer no jogo Ele te dá a dica de tudo E ele te mostra ainda no mapa Onde tem que ir Fica muito fácil O jogo é muito fácil É isso A Samus quase morreu Pra tirar a armadura É isso A gente tem Nemesis lá, né É isso Quinto lugar Em quinto lugar O Metroid O Metroid Fusion pra mim Que tristeza Mas bora Agora volta pro Vini de novo Fala aí o seu quarto lugar, Vini Quarto lugar Eu tava em dúvida Entre Esse Meu querido Metroid Prime E o Metroid Prime 2 Mas por que Metroid Prime Metroid Prime deu uma aula Sabe de que? De você revisitar um clássico E transformar ele em um ambiente 3D O desavisado Que for jogar E nunca jogou Vai pensar com FPS Não é A jogabilidade não é de FPS É Estranhamente Com poucos minutos de jogo Você se sente jogando Super Metroid Ele tem um fator Em especial O 1 Ele tem um fator Nostalgia muito grande O jogo acontece em Taylor 4 Que é um planeta que remete muito às Ebs Ele é tipo um Star Wars episódio 7 Que deu certo Porque O filme foi uma bosta Porque apelou pra nostalgia Do jeito errado Mas o Metroid Prime Ele consegue apelar pra nostalgia Do jeito certo Você tem aquela sensação De solidão Você tem aquela Aquela sensação Cara É muito Você tem que jogar Pra entender o que que é ele O 2 Ele é fantástico Por inúmeros motivos Ele é desafiador Um dos jogos mais difíceis Que eu já joguei Mas O Metroid Prime Ele mostrou Que a franquia Você Poder ver o mundo Através dos olhos da Samus É É muito bom É muito bom Quarto lugar Fácil Eu já acho bem chatinho Quarto lugar Fica na sua Fica na sua Que a vez é do Sérgio Não é sua não Fica na sua Fala aí Fala aí Sérgio Vamos lá O quarto lugar Pra mim Vai ficar o Metroid Fusion Do Game Boy Advance Também Por quê? Não É porque Sei lá A experiência Que eu tive Em relação A Botar O primeiro Segundo E terceiro Ele fica aí No quarto lugar É um ótimo jogo Adoro ele Mas É quarto lugar Detroit Metroid Fusion Às vezes O cara Tá adornado Por que ele fica Em quarto lugar Sérgio? É Expliquei Porque Os outros três Tá em cima dele Na minha No coração Fala assim Nossa Sim Eu Tem três melhores Entendeu? Mesmo que o Neils Acho que ele é linear Mas eu não acho Todo mundo fala Todo mundo que joga Ele é Ele é Só que Ele Ele ainda mantém A essência Do 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 Nelson Eu vou falar agora Meu quarto lugar Cara O Meu quarto lugar É o Metroid 1 De Nintendinho Cara Porque Cara O Ele foi um jogo Que Ainda hoje Muita gente Negligencia Ele E por mais Que o remake Lá do Metroid Zero Mission Seja um remake De respeito De dar uma aula De como fazer um remake Sim A galera tem que começar Para ver desse Como é que era E depois Jogar o remake Entendeu? Ô Neils Sabe qual foi o caminho Que eu fiz Para jogar a primeira vez O Metroid 1 do NES E foi super tranquilo Super suave No próprio Metroid Zero Mission Quando você Acho que Zera Tem um critério Lá De não sei se é de tempo Ou de percentual de item Que você habilita O Metroid 1 do NES Só que como é o mesmo jogo Quando você começa a jogar O do NES Cara Você não precisa de mapa Você não precisa de nada O jogo flui Então assim A minha experiência Eu acho que o Metroid 1 Foi muito boa Por causa disso Que eu já tinha jogado muito Metroid Zero Mission E aí eu voltei Para o 1 Cara Zerei umas 2 3 vezes em seguida Tanto que eu gostei Chegou a ficar sem palavras Agora é o terceiro lugar Agora é o terceiro lugar Terceiro lugar Terceiro lugar Com ar de polêmica Eu fico Metroid 2 Retorno de Samus Game Boy Por quê? Porque a Nintendo acertou A Nintendo quis fazer A Nintendo quis fazer um prólogo Para um console Que estava vendendo Igual água No deserto O jogo Ele Ele tem uma premissa bacana De você Ir para o planeta Natal dos Metroids SR388 Inclusive Para quem não sabe Quem quiser visitar também Elon Musk já foi E E assim O lance de você A jogabilidade É a mesma Do Super Metroid Tanto os sprites Que são usados São mesmo A armadura É a mesma A armadura Você começa com a clássica E vai usando a armadura De Super Metroid O jogo é muito Muito bom Tem habilidades exclusivas Que não tem No Super Metroid Por exemplo A Spider Ball É um jogo Que me surpreendeu Que eu joguei Muito Quando eu joguei a primeira vez Muito Eu já devo ter terminado ele Sei lá Mais de 10 vezes fácil Jogo gostoso De jogar Viciante E é ele Cara Eu Eu Pra mim O Metroid 2 Cara Ele é um jogo Muito monótono E Ele só não Ele só não é pior Do que o Prime Mas ele é ruimzinho Cara Ele Eu acho assim A escolha da Nintendo Ter lançado ele Pro Game Boy Foi certa E errada Ao mesmo tempo Por quê? Eles acharam Que Eles acharam Que ia vender muito Porque o Game Boy Tava Olha lá Olha a cara dele Eles iam vender muito E o jogo Não vendeu Você sabe Que o jogo Não vendeu O que esperado E foi um fracasso No Game Boy Eu acho Se tivesse lançado Esperado um pouco Sabe por que Que não vendeu bem No Game Boy? Sabe por que Não vendeu muito? Porque tem um jogo Do gênero Que vendeu um pouquinho Mais que ele Chamado Tetris Que atrapalhou as lendas aí Informação aí Não tem que comparar Metroid com Tetris Né mano Cara Tetris Foi um fenômeno mesmo Bora Se a gente Deixa Vamos lá A terceira Eu acho Que eu vou cagar Minha lista aqui agora Não tenho certeza Vale jogo Não oficial? Não 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 oficial Pra você Você quer dizer O que? É o jogo de fã A M2R A M2R A M2R A M2R Caramba Cara Que jogo Incrível Incrível Ó Eu vou falar o seguinte Esse jogo tem que entrar Porque ele é muito Bem feito É bom Ele tá no mesmo nível Cara a Nintendo A Nintendo tem que pegar O jogo da Nintendo A Nintendo tem que pegar esse jogo Comprar A M2R A M2R O jogo de fã Que é feito de maneira séria Assim como o Sofre Rage Remake Dos criadores Dos criadores Pô Neuço Neuço Roubou Minha Minha E o cara Tudo culeado Tudo culeado Olha só Os caras que estavam fazendo esse jogo Levaram quase 10 anos Pra chegar Nesse nível aí Cara Mas você sabe por que Eles estavam fazendo esse jogo Há muito tempo Você sabe por que demorou Né Ele estava programando No computador da Positivo É Cara E tem um level design Absurdo Igualzinho O original Cara Umas coisas que Cara O cara que fez Merece uma vaga Lá na Nintendo Lá O cara é muito bom O criador do Metroid Morreu Não morreu? Morreu Morreu há muito tempo 97 97 97 97 O cara morreu Transcedeu a alma dele Pro corpo desse rapaz Nasceu Cresceu E fez o jogo Pronto É um Metroid Pros fãs do Metroid É obrigatório O cara jogar Cara Olha só Não sei Eu tô falando minha opinião Não sei a de vocês Mas Ele Esse Esse de fã É melhor do que o Remake original Lá do 3DS Sim Melhor Não dá muito Pra comparar Porque eles são De Pegada diferente Proposta diferente É pegada diferente Mas eu acho melhor Eu acho Eu prefiro Ao invés de falar Que um é melhor que o outro Eu falo Cara joga os dois Porque É Joga os dois Sim Sim Mas eu acho Esse melhor Por exemplo Se a lista fosse Um top 10 O oficial Da Nintendo Seria o 9 Não sei Mas vai Pro segundo lugar Vini Eu tô sentindo Que tô me agredindo Aqui O segundo lugar Polêmica Mais polêmica Segundo lugar Super Metroid Nossa Super Metroid Segundo lugar Merece estar No segundo lugar Merece estar No segundo lugar Foi talvez Um dos jogos O Vini Olha só Eu vou te falar Porque o Vini Acha os melhores jogos Os melhores jogos Ele acha Em segundo lugar Castlevania A Sinfonia da Noite Ele vai falar Que é superestimado Agora Só falta Olha Por muito Por muito tempo Ele foi Meu jogo favorito Até eu jogar O primeiro lugar Na lista Mas assim Sem sombra de dúvidas Eu acho que é o melhor jogo Do Super Nintendo Ele pega todo aquele feeling Do primeiro Melhora tudo Absolutamente tudo Em termos de narrativa Em termos de É difícil você Transmitir pro jogador Uma sensação De solidão Uma sensação De medo Uma sensação De você Cada pequena descoberta Você ficar muito feliz Então assim É espetacular Segundo lugar Pássio Uma coisa que o Vini Falou aí Sentimento de medo Jogar Metroid de noite Sozinho Era um pouquinho Meio estranho mesmo Não sei porquê Dava Dava É porque as músicas São muito melancólicas Né cara São vazias Dá aquele vazio É solidão mesmo E as cores escolhidas As cores escolhidas As músicas de solidão Dava 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 Tinha lugares ali Que eram cavernosos Era música de suspense Solidão Você tá sozinho Os lances aí Bizarro mesmo É acender o cigarro E tomar a pinga Muita solidão Aquele baby vermelho O teu segundo lugar Sérgio Ah o meu segundo lugar Cara Vai ser arriscado Mas É Eu ainda não terminei ele Que é o Metroid Dread Tô colocando ele em segundo Pelo pouco Que eu já vi dele Entendeu? Ele promete muito Tem que jogar ele ainda Mas tô arriscando Em colocar ele Como o segundo lugar Aqui na lista Nem jogou o jogo Já tá botando o jogo No pódio E quer falar pra mim Que Metroid Fusion É quarto lugar Tem que pegar um cara desse Tem que pegar um cara desse E dar uma surra É isso que eu tô falando Eu tô botando ele na lista Por confiar Do pouco que eu já vi do jogo O jogo é bom Mas eu acho que Ele até entra num top Mas por enquanto Não vai entrar Porque Ninguém aqui zerou Entendeu? Ninguém zerou E agora Estamos falando com a IGN Agora Não Se Quando eu terminar 8 8 barra 10 Muita água É Se eu achar que o jogo Não é aquilo tudo A gente refaz a lista Aí nova Mas por enquanto Ele tá em segundo Vai lá, Nilce Bom, meu segundo lugar Cara Vai pra o Metroid Zero Mission Cara Boa Boa Como eu disse Cara É um jogo Um dos melhores Remakes aí Do Que já fizeram Cara Eu digo Sem Sem indagar Porque é um jogo Que Realmente Os caras pegaram Os caras sabem Como fazer um remake Ele tá Ele tá Na mesmo nível De um Resident Evil 1 Remake Cara É uma obra de arte Cara É muito bem feito Conta como Conta como A Samus pegou Aquela Aquela Armadura do Super Né, Vini A armadura do Super Metroid Como que ela pegou Cara É um jogo Que é obrigatório Pro fã de Metroid Cara Tem que jogar Até Sobre o Choso Né Sobre toda A mitologia Fala mais Fala mais do Choso Porque o 1 Não fala tanto Né, cara Inclusive Eu acho Botam mais áreas No primeiro jogo Né, cara Botam áreas novas No primeiro jogo Sim Eu acho Que a minha lista Entrou o Metroid Os dois do GBA Entre quarto e quinto Porque Eu joguei eles Há tanto tempo Eu acho Foi quase na época mesmo E nunca mais joguei Entendeu? Eu zerei de novo Então eu não tô Eu não tô com aquela memória Recente dele A gente sabe que você tem problema É pro pão de batata Ai, vamos lá Primeiro lugar Vamos lá Agora é o Vini de novo Vai lá, Vini Primeiro lugar Botar justiça agora Porque esses dois aí Esses dois aí Estão de palhaçada Você pega seu domingo À noite Esperando começar um fantástico Ver esses caras falando Que Metroid Fusion É quarto e quinto Metroid Fusion É primeiro, meu parceiro Primeiro lugar Melhor Metroid Melhor temática Melhor Desenvolvimento De personagem Melhor Introdução Né Ele começa muito tenso Até Fora de Atípico da Nintendo isso Né Porque a Samus Ela é infectada Pelo Parasita X E a armadura Começa a se fundir Com o corpo dela Ela passa por uma cirurgia Que inclusive Deixa ela Bem lascada Com cicatrizes E tudo mais Não consegue remover A armadura toda Tanto que a armadura A Fusion Suite É meio Tem partes Da Da Vária Suite E aquela armadura Que foi retirada Infectada Meio que ganhou Vida própria E acaba virando Nemesis Que vai perseguindo Ela durante o jogo Tem momentos De muito medo Quando ela aparece No começo É muito bom Fala muito mal Do Adam Só que o Adam Eu acho muito da hora Porque assim O Adam É uma inteligência artificial De um antigo comandante Né Da Da polícia galáctica Lá Então assim Tudo foi muito Bem desenhado Tudo foi muito Bem desenhado Sabe Em termos de história Gameplay Maravilhoso Pra mim Até então Melhor gameplay Da franquia Tanto que o O remake do Metroid 2 Pega essa Essa mecânica Do jogo Perfeito 10 barra 10 Faço Não vejo defeitos Ele Ele não é tão linear Quanto parece Se ele fosse tão linear Assim Você não teria Múltiplas rotas Pra fazer speedrun Mas ele é Ele é o mais linear Ele não é O muito linear Mas ele é o mais linear Ele é o mais linear Concordo Entre todos Ele é o mais Só que Não é uma linearidade Que vai te engessar Em termos de gameplay Mas ô Vini Uma coisa que sempre Me deixou puto No Metroid É o seguinte É igual aí Pô Você vê O Metroid O Metroid É a continuação Do Super Metroid Você chega Todo poderoso Com aquela armadura E tudo E o que acontece Você perde o poder Tudo Pô Isso acontece no Prime Chega a ser engraçado Mas isso acontece em todos Os Metroid São 10 anos Sim Tem que ser Porque senão Não tem jogo Era pra deixar Pelo menos Jogar um pouquinho Com superpoderes Um pouquinho E gente Aquela armadura Fusion É um tesão Aquela armadura É linda Amo aquela armadura Ah é Eu esqueci de falar Que no Metroid No Metroid Zero Mission É a primeira vez Que aparece a Samus Sem armadura Né cara Sem armadura Como No Ela perde a armadura Não lembra Tem aquela parte Você pega Você perde a armadura E você deve ficar correndo Dos bichos Sim 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 Verdade Mas o Metroid 1 do Nessa Você já jogava com ela Sem armadura Mas aí Já é macete Não Não Macete Não Você tinha que terminar o jogo Na quantidade certa de horas Acho que menos de duas horas Você tem que ser ninja Ninja Pra zerar aquele jogo rápido Mas aí Agora aqui Agora é o primeiro O primeiro lugar aí O Sérgio Ah O meu primeiro lugar Eu vou Pensou demais Super Metroid mesmo Não tem nem o que falar É claro meu cara Não tem como Não tem cara Não tem como Não tem como É porque É memória Memória afetiva Sabe Foi ali Ali que eu descobri O Metroid Foi ali que Ô Sérgio Envelheceu bem Super Metroid Assim Não tem nem como Falar Vini Que envelheceu Mal Não tem cara Aquilo ali É a fundação Pra mim Tudo bem Que teve outros dois Antes Mas Ele ali Foi o que estabeleceu A maior Maior das coisas Que segue Metroid Até hoje Que é Os mapas A forma de você Usar os itens Sei lá cara A ambientação O som Tudo mais Aquilo ali Se você levar até hoje Tá tranquilo É um jogo que passa O Neil Igual aquele meme Da Nazaré Fazendo conta Não Eu vou fazer a conta Depois Olha só Como o Sérgio Falou cara Ele é um Super Metroid Ele é um jogo Que não envelheceu Um só dia Se você jogar hoje E jogar o Thread Tem as mesmas mecânicas A mesma coisa A mesma coisa Você não estranha Não é igual Por exemplo Eu jogo Resident Evil 2 Remake E eu vou pegar Resident Evil 4 Uma mecânica Muito engessada Muito Muito diferente Aí você pega o Metroid Sei lá Dread E pega o Super Nintendo Você joga de boa Tranquilo E uma coisa do Super Metroid Que é incrível É a jogabilidade Cara Tu joga Na televisão Tu joga Num aparelho portátil Da China Tu joga Num celular No touch Ele funciona Em qualquer lugar Imagina fazer touch Da escalada Do Galera que tá jogando No celular Vai vir um buraco Não caiam Não caiam Acho que é Brinstar Não caiam nesse buraco Pelo amor de Deus Mas não tem como Você avançar o jogo Eu não sei como é Que o cara Eu não sei como é Que o cara Jogou no celular Dá pra não cair nele Vai fazer Perry Cara Porque no celular Não dá pra fazer Essas paradas Ah mas a gente tá falando Super Metroid Super Metroid tem Perry Não é Super Metroid Mas O meu primeiro lugar Também É óbvio né cara Era muito óbvio É claro que é Super Metroid Cara É um jogo que Pra mim É o melhor da série E parece que o Dread Tá indo Na mesma linha Só não sei Chega a zerar Então pra mim Só tem como falar Se o jogo é bom Quando você já jogou O jogo por completo Já sabe como é que é tudo Mas o Dread Tá indo na mesma linha Super Metroid A ser um dos melhores Mas Super Metroid Cara É um jogo Anteporal Como eu disse No meu vídeo Lá da análise Lá no canal principal Cara É um jogo Que ele não envelheceu Anteporal Cara É um jogo que você pode jogar ele Hoje Pode jogar ele daqui a 30 anos E ele vai ser do mesmo jeito Cara É um jogo Espetacular Cara Por exemplo Esse Metroid Que eu citei antes Aquele Another Metroid O do De fã Tecnicamente Ele é superior Ao Super Metroid Só que não dá Pra você colocar Super Metroid Abaixo Porque Foi ali Entendeu Que surgiu Todas essas coisas Pra mim Sim Então eu Mesmo que o Dread Seja mil vezes superior Super Metroid É o primeiro lugar Uma coisa que eu aprecio Em Super Metroid É A questão de movimentação Ficou muito fiel Ao Metroid Aquele pulo Um pouco mais lento Não sei se é por conta Da gravidade do planeta Enfim Foi uma escolha Que eles poderiam Ter feito diferente Aqui Olha como é que eu vou fazer Pra chegar Aos Top 5 De Universal Nosso aqui O quinto lugar Vale Um ponto Pra cada jogo Né Um ponto Um ponto E um ponto O quarto lugar Vale Vale Três pontos Quarto lugar Quarto lugar Vale Três pontos Uma 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 O terceiro lugar O terceiro lugar Vale cinco pontos É Cinco pontos É cinco pontos É três pontos Não Não O terceiro lugar Vale cinco pontos O segundo lugar Vale dez Vale dez pontos Segundo vale dez E o primeiro lugar Vale vinte pontos Né Petróide fusel Vai subir Com força Agora vamos fazer Aqui a Agora vamos fazer Aqui a A conta Né Vamos fazer Aqui a conta Aqui Vou pegar o calculador Porque eu sou ruim De matemática Respondendo O Erico Depois que eu peguei O jeito Da mecânica Eu também usei Bastante Ajuda bastante Para fazer speedrun Acessar áreas novas Isso é verdade Dominar Essa prática É difícil Mas É muito Efetiva Para você Ainda mais Fechar 100% Antes das três horas Um pouquinho puxado Técnica boa Essa inclusive Tinha aquela Tinha aquela arma Tinha aquele esquema De você restaurar a vida Né Que você usava A combinação de arma E soltava a super bomba A armadura estourava Ela enchia o life Não sei se vocês Fizeram isso já A gente trocou de ideia Enquanto eu Não lembro Não lembro não Tinha um esquema Tinha um esquema Que você É Recuperar Vou até ver aqui Como é que é Mas era um esquema Que É Não tem aquela animação De morte dela Que ela A armadura estoura E ela Isso Você Tem que ter Menos de 50 pontos de vida 10 mísseis 10 super Mísseis E 11 power bombs Aí você Seleciona a power bomb Transforma na Transforma na Morph Ball Aí você vai segurar L e R Botão de atirar E ir pra baixo Ao mesmo tempo E aí se você fez certo Ela vai soltar a bomba E ela vai absorver O impacto da power bomb E vai encher o life Todo Eu não lembro De nada Ó Uma curiosidade aqui Sobre Tu sabia dessa Érico Tu sabia essa Érico Sei que eu tô vendo aí Que jogou bastante Érico Mosna Mosna Posso falar uma curiosidade Aqui de Metroid Diga 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 Você sabia que o nome Samus Aaron Foi baseado No jogador de futebol Pelé Eu podia jurar Que era no Luiz Pereira O pessoal inventou isso agora O pessoal inventou isso agora O negócio de Samus Pô Mas Eu lembro que isso Não é de hoje não Viu Sérgio Então tem sim já Que a galera Isso aí diz que é Diz que é verdade Isso aí Diz que é verdade Outra curiosidade É Metroid O personagem É um vírus parasita Parasita Que se assemelha A uma água viva Isso daí Todo mundo já sabe Inclusive No Metroid Fusion Por que que a Samus Leva os cientistas De novo Pro planeta S.A. 388 Porque quando ela Dizimou todos os Metroids lá No Metroid 2 O ecossistema Zulou E o E o Metroid se alimenta Do parasita X Tá bichinho Calma aí Minha filha Beleza Pera aí Pega ela aqui Ela não vai deixar Ela Tá acabando Falando Metroid Fuso A criançada Fica empolgada Metroid Fuso É a alegria Da criançada Outra curiosidade Aqui Essa aqui Neu é só gostar Cadê Tava aqui O único console Doméstico Que não teve Um grande Da série Da Metroid Foi o Nintendo 64 Uma sequência Foi considerada Mas a série Estava em um limbo De oito anos Na época A gente não falou Do excelente Metroid Prime Hunters Do DS Surpreendeu Jogo bom Jogo bom Jogo de tiro Jogo de tiro Em primeira pessoa Estranhamente Pena que o DS Ele tem uma capacidade gráfica Pequena Mas é muito bom Jogar na canetinha Muito bom Manda outra aí pra nós Manda que hoje Eu quero curiosidade Peraí 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 Você quer uma calculadora? A ideia inicial De Metroid Era combinar O jogo De plataforma De Mario Bros Com o aspecto De exploração De Legend of Zelda Dois jogos Chegaram Minha moça Funcionou isso aí Mais ou menos isso aí Outra curiosidade A história de Metroid Teve adaptações Para mangás Japoneses E HQ Sim Tinha muito HQ Naquela Nintendo Power Inclusive Tinha do Zelda As historinhas Eram boas Cara Do Zelda A do Zelda Acompanhei até Eu achava legal Pelo menos Dois games Brasileiros Prestam títulos Pistol Ao Nossa Eles botaram Metroid Vanity Onyken E Odalus Do estúdio Joy Mesher Eu pensava que era Do inoxidável Titan Outra aqui Em 2002 Metroid Chamou-se um jogo De tiro e ver a pessoa Com o episódio Prime Jogaço Lindo Outra curiosidade Apesar das Semidaridades A corrente Mega Man O concorrente Mega Man Da Capcom Só saiu Em 17 de dezembro De 87 Um ano Depois Do primeiro Metroid Só Que são Um robôzinho Mas o jogo É totalmente Diferente Outra pegada Tão bom Quanto Metroid Inclusive Tem uns aqui Que tá com os pontos Bem pouquinho Os pontos Bem minguados Fora Fora Nintendo Outras desenvolvedoras Criaram jogos Para a franquia Incluindo Fuse Games Teen Ninja E Next Level Games Cara Não fala em Teen Ninja Não Que aquele Dois Metroid Os dois que eu acho Que eu nunca joguei Que eu não pude jogar Foi O Prime 3 Porque eu tive Problemas pessoais Que me afastaram Do videogame Uns tempos aí Quando eu ia jogá-lo E O Metroid Que eu comecei a jogar E não consegui terminar Que foi o Alter M Do Teen Ninja Cara Não é ruim Mas não é bom Você não tem aquela Sensação de solidão Aquele negócio Você puxar o controle Para ativar o míssel Não funciona bem É estranho Eu vou Talvez eu dê Alguma chance depois Mas é estranho Uma curiosidade aqui Que o nosso amigo Comentou em cima Um filme live action De Metroid E espetáculo Caramba Tô lendo mal pra caramba Um filme live action De Metroid E especulado Desde 2003 O diretor John Woo Chegou a ter direito Sobre a marca Em 2005 Mas o projeto Nunca saiu do papel Caramba Eu não sabia disso não É igual É igual Igual Evangelion Não é cara Ia dar um filme Tão bom Metroid Os caras Outra curiosidade Interessante aqui O jogo original De 86 Vendeu menos No Japão Que nos Estados Unidos Como é que é? Repete aí Essa eu não sabia Como é que é O negócio aí? Repete aí O jogo original De 86 Vendeu menos No Japão Do que nos Estados Unidos É dizer O jogo vendeu Mais nos Estados Unidos Do que no Japão Mas tinha muito mais Nos Estados Unidos É E no Japão Conseguiu fazer as contas Se eu não me engano Só saiu no Disque System Viu? Metroid Ele veio sair em cartucho Acho que tempos depois Metroid era Disque System Talvez seja por isso Que não vendeu tanto Era no Disque Quietinho Vocês vão se surpreender E primeiro Você quer que eu faça Decrescente ou crescente? Não O primeiro Decrescente É O primeiro O primeiro Fica por último O primeiro Fica por último Beleza Vou fazer aqui agora Pera aí Queria mandar um abraço Aqui para a Mari Que está nos assistindo Só não está comentando Acho que ela Não sei se ela está Na televisão Mas um grande abraço Um grande abraço Para os meus amigos japoneses É doido Ele fez no bloco de notas Não está sabendo Botar na ordem Não, não, não Cadê o Excel aí? Doido aí Deus faz o Excel O capeta vai lá E joga o bloco de notas Olha só E empatado Empatado no quarto Na quinta posição Na quinta e na quinta posição Está o Metroid Thread e o Another Do fã Em quinto lugar Beleza Honesto, honesto, honesto Honesto Que são dois baita jogaços aí Que um a gente não está jogando E outro a gente já Todo mundo já zerou É, porque Tem o visionário aí Que não zerou E já quer opinar E em quarto lugar Por incrível que pareça Por causa do Por causa que o O Vini colocou Ele lá em cima E deu mais ponto Palmas, galera Foi o Metroid 2 Do Game Boy Honestíssimo Honesto Honestíssimo Credibilidade aqui Em terceiro lugar Está o Metroid Zero Mission Com 11 pontos Honesto Honesto Demais Em segundo lugar Está o Metroid Fusion Com 24 pontos Tá bom Ótimo Excelente Credibilidade Aqui só é Nota certificada E passando por cima De tudo e todos Super Metroid Com 45 pontos Unânime Não, aí não tem Não tem o que conversar É, o queridinho Da galera Isso aí Ficou aí Nosso top aí Misturado aí O top 5 aí De nós três aí Especialistas em Metroid Pela Universidade De Massachusetts Ah não Ninguém é especialista Mas o negócio O negócio é que Salve Reni Boa noite aí Cara Já chegou no final Já chegou pegando A credibilidade Das nossas notas Aqui Metroid 2 aí Destruindo tudo Mas cara Não tem como Realmente O Super Metroid É um jogo Muito à frente Do seu tempo Para vocês verem Que vocês jogam Ele até hoje Ele é É a mesma coisa Do Metroid Que saiu O Metroid Drag Em 2021 Ou seja Passou aí Mais de 30 anos Quase 30 anos E ele está aí Ainda Firme e forte O Super Metroid O Super Nintendo aí É uma franquia É uma franquia Por mais que esteja Tenha jogos Diferentes Como o Metroid Prime Nosso amigo Vini Ama tanto É Ele foi um jogo Aí que Ele foi Eu acho que o Eu acho que o Metroid Prime É igual Resident Evil 4 É o homem Odeio É o famoso Homem Odeio Capolografo Eu sou Tem capolografo Eu acho que eu vou É um tazo É um tazo Eu acho que eu vou pegar Meu GameCube Pro ali E jogar Metroid Prime Só para fazer um teste É bom É bom Recomendo Mas Como o Sérgio também A filha dele aí Já está Já está em cima dele Eu quero Está em cima aqui As considerações De cada um Sérgio Começar para você Que tem canal Você Fala aí Dos seus contatos Vamos lá Do seu canal Fala aí Para quem não me conhece Eu sou lá do canal Do GameOffice Se o pessoal quiser Eu deixo o link Para a galera Fazendo lives De vez em quando E amanhã Sai o vídeo Eu Eu Sego essa turma Boa Boa Porque teve semana passada O Dudu No ar Tá copiando No papo reto Não Não Assim É Não sei É mais intimista É algo que eu vivi Na época Com o aparelho E É algo que a gente Não importa É mais intimista É E o Dudu Foi bom Foi legal Foi legal E o Outro que vai sair Essa semana Mas lá para sexta-feira Vai ser um Que eu fiz um Uma Uma análise Do Do trailer Do Shenmue Do anime Boa Boa Eu vou Vou esmiuçar Aquele trailer Ali Explicando Mais ou menos O que que eu Acho Do que vai ser Aquele anime Olha Sérgio Eu acho Que foi a melhor Eu acho Que foi a melhor Decisão Porque Realmente Eu acho Que a galera Não paga Outro kickstart Para fazer Outro jogo Daquele Não Não E o Suzuki É Produtor executivo E a grana Que sobrou Do kickstart Ele pagou Nesse anime Para fazer Comprou Uma Ferrari Para ele Vazou Botou Magic Sound Shower Ali Na Radinha Ali Pum E Pocou fora Mas Eu comprei Minha mídia física Está ali Pela lembrança E é isso aí Se a galera Puder chegar junto Vamos lá Canal Game Office Recomendo Bom canal Deixa aí Deixa aí Sérgio Joga aí No comentário O link Para a galera Olhar Joga aí Vou botar aí Você infelizmente Não tem nenhum Não tem nenhum lance No Youtube Nada O cara Manja pra caramba Não faz no canal Eu sou Severino aqui O quebra galho Da galera aqui Vini Mestre Nós estamos aí Comentando Professor de matemática Você Se você Tem um filho Que está ali Dando trabalho Na matemática Fundamental 2 Médio Hashtag Vini3DS Lá no Instagram A gente dá aula online Já que é pra fazer O jabá Precinho bom Seu menino Vai ficar como Com a nota boa Conta com a gente Tinha que ter deixado Essa conta Com o Vini Que é Vini fazer a conta Assim ó Pá Num tiro Tá aí O canal do Sérgio Apareceu aí Vocês clica lá E depois dá uma olhada Lá no canal dele O canal do Sérgio É focado em lives E as vezes De vez em quando Ele faz uns videozinhos É verdade Faz uns videozinhos De vez em quando E faz uns videozinhos De humor bom Os videos dele Pilotando um carro No Sega Rally É o melhor humor Que tem na internet Hoje Humor Humor Involuntário O Vini O Vini Não tem canal Nenhum não Mas o cara Manja de videogame É isso aí É nóis É nóis Eu tenho vergonha Eu sou vergonhoso É timidinho Bom galera Eu vou indo nessa aí A gente já tem quase duas horas aí De bate-papo Muito obrigado a todos Que apareceram aí No canal Deixaram suas mensagens Trocaram ideia aqui Pelo chat Abraço a todos aí E até a próxima live aí galera Que eu pretendo fazer Quarta Quarta-feira passada Eu não fiz Porque deu um probleminha aí Mas até a próxima live aí galera Abração aí Fui Tchau 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 Tchau, tchau.